Olá! Fala, galera! Tudo bom com vocês? Hoje eu tô aqui pra falar um pouquinho sobre o meu caderno de organização de leituras. Há um tempinho atrás eu acabei vendo o vídeo da Nayana do Distrações Diárias mostrando o caderno de organização de leituras dela e como ela fazia. Eu achei isso muito interessante, me deu a vontade de fazer. Aí, recentemente, a Júlio Nuvem Literária também fez um e falei Pronto, é agora. Minha vontade se atiçou ao máximo. E pra mim tá sendo muito bom ter um caderno de organização. Às vezes eu sempre me perco nos livros que chegaram pro book haul do mês. Fazer um diário de leitura pra me auxiliar nas resenhas. Então, eu resolvi colocar tudo isso no meu caderno de leituras, que é esse aqui que vocês estão vendo. Eu já mostrei esse caderno lá no Snapchat, já dei uma prévia pra vocês de mais ou menos como é o meu organismo. Mas eu vou mostrar aqui pra vocês em vídeo. Se você não me segue no Snapchat ainda, gente, meu username está aqui na descrição desse vídeo. Então, vamos lá. Bom, esse caderno aqui, ele não tem lombada, ele é tipo costurado. O que eu acho muito legal, porque ele abre totalmente sem estragar a lombada, né? E ele é do Studio O. Eu comprei na Amazon, eu não sei se ainda tem a venda lá. Se eu achar o link, eu vou deixar pra vocês aqui na descrição também. Mas o Studio O é um estúdio que faz cadernos lindíssimos. Ele é uma capa, gente. É meio diferente, porque parece um papelão. Ele é bem duro, ele é áspero. E por dentro ele é todo lindo, olha só. Pra combinar, né? A camisa com o caderno, um tema meio navy. Então, a minha organização acabou ficando o seguinte. Se vocês já viram os vídeos das meninas, provavelmente não vai ter nada novo aqui pra vocês. Aqui do lado tem essas abinhas. E eu acabei comprando numa papelaria aqui de Londrina. Que são esses aqui, do Post-it. Vem vários e é caro pra caramba. Acho que foi R$22, absurdo. Aqui então, na lateral, eu separo as seções do caderno. E em cima, as subdivisões de cada seção. Começo então com leituras. Depois tem novos. Em seguida, planejamento. Depois, contabilização. E por fim, diário de leitura. Leituras eu resolvi subdividir por ano. Vou contabilizar, né? Anualmente. Então, a primeira linha é 2013. Que foi o meu primeiro registro no Scooby, no Goodreads. São os livros que eu tenho certeza que eu li naquele ano. Então, qualquer coisa antes disso eu não vou me lembrar. Não tem como. Enfim, comecei aqui então com leitura de 2013. A partir de abril, que foi quando eu realmente comecei a ler pra caramba. Comecei a montar a minha estante. Aí eu coloco o seguinte. O título do livro. E em seguida, a nota que eu dei pra ele. Se o livro é favoritado, eu coloco então o título, a nota e um coraçãozinho vermelho do lado. E eu fiz isso pra todos os meses seguintes. Então, julho, agosto, setembro, outubro, novembro. Em seguida, eu tenho 2014. Eu fiz a mesma coisa. É um ano que eu já tenho mais certinho tudo que eu li. Porque eu já tava no booktube, então eu tava um pouquinho mais organizado com isso. E agora, 2015, que é o ano que a gente tá. Caso vocês não tenham notado, nós estamos no ano de 2015, né? Então tá bom. Então, janeiro, fevereiro, todos os livros que eu li. E agora nós estamos em outubro. Eu já li dois livros, vocês podem ver aqui, armado e sobre escrita. Eu vou continuar fazendo. Eu deixei bastante espaço pra durar mais ou menos uns três anos. Eu acho que foi três anos, não lembro agora. E por último, aqui em leituras, eu tenho a abinha de favoritos. Que está em branco porque eu não preenchi ainda. Eu tenho que pegar lá no meu Goodreads, mas vai ser a compilação de todos os favoritos. Se você não quiser ficar olhando todos que tem coraçãozinho, vai estar tudo listado aqui. Também é mais fácil pra eu me organizar. Quando eu precisar fazer vídeo de favoritos aqui pro canal, eu sempre faço, assim, no final do ano. Compilado de todos os favoritos desse ano. Então pra mim vai ser mais fácil. Em seguida, a gente tem a abinha de novos. Eu coloco os livros que eu recebi no mês. Não tem muito segredo, né, gente? Pra me organizar pro book haul, pra saber se eu vou dividir ou não. Quantos livros chegaram. Quem deu o livro de presente, se foi presente. Tem os livros em azul, são os livros que eu recebi aqui em casa. E em rosa, são os livros que eu recebo na caixa postal. Mas ao mesmo tempo não quer dizer que o rosa foi presente de inscrito. E o azul é coisa de editora e coisa que eu comprei. Não, às vezes vem coisa de editora pra caixa postal. E às vezes vem coisa de inscrito pra casa. Então é só a divisão mesmo pra casa e caixa postal. Depois a gente tem a terceira abinha. Planejamento. Eu tô me sentindo aqueles apresentadores assim. Planejamento. Planejamento é o seguinte. Eu sou uma pessoa que tenta me organizar com o canal. Tipo, na teoria o canal é pra ser organizado. Mas chega na prática vira uma merda. Eu acho que o caderno tá me ajudando muito com isso, sim. Inclusive os vídeos desse mês, todos foram gravados a partir do meu planejamento. Então eu tô tentando me policiar. Pra gravar tudo certinho aqui pra vocês. Pra eu não ficar desesperado. Pra eu não ficar, acabar ficando sem vontade de gravar vídeo. Gravar correndo. E também todos os projetos que eu quero fazer pro canal. Às vezes eu tenho uma ideia e eu já esqueço no dia seguinte. Então eu sempre tô anotando agora pra não esquecer. Planejamento eu separei em duas abas. TBR e projetos. Em TBR, obviamente, é TBR do mês. Eu não vou fazer isso sempre. Porque eu não consigo me manter com TBR, gente. Eu separo os livros que eu quero ler. Acabo lendo coisas totalmente diferentes. Mas também, às vezes, TBR de maratona. Ou desafios que vai ter nas maratonas e tudo mais. Eu vou anotar aqui. Depois em projetos, são os projetos do canal. E também os vídeos que eu pretendo gravar naquele mês. Então, por enquanto, eu não coloquei nenhum projeto aqui ainda. Apesar de já ter alguns. Mas ainda não passei pro caderno. Eu só coloquei mesmo vídeos pra outubro e novembro. São os vídeos que eu pretendo gravar. Os que eu coloquei em amarelinha aqui são os que eu já gravei, já postei. Uma coisa que eu acabei colocando, que eu sou muito neurótico com isso. Contabilização de séries, gente. Eu já fiz um vídeo aqui pro canal. Acho que foi no VEDA desse ano. Contabilizando, assim, todas as séries que eu terminei. Todas as séries que eu tenho que terminar. Séries que estão em andamento, que não foram lançadas. Enfim, maior bagunça. Eu fiz da seguinte forma. Eu coloquei o nome da série, que eu comecei. Quantos livros tem, eu coloquei em bolinhas. E quantos livros eu li, eu preenchi essas bolinhas. E os livros que eu já completei, eu coloquei um check. Então, por exemplo, Os Heróis do Olimpo, eu li 4 livros dos 5. Senhorita Peregrine, são 3, eu já li os 2. Mara Dyer, ali embaixo, por exemplo, são 3 livros, eu já li os 3. Então eu fiz isso com tudo. Agora, espantem vocês com o número de séries que eu comecei e não terminei. Na verdade, os que eu terminei, vocês podem ver que são bem espaçados, né? São tipo 5 séries que eu terminei. A coisa mais terrível da minha vida é essa parte. Eu tento não olhar pra ela pra não chorar. A última minha, Diário de Leitura, que tá em branco ainda porque eu não comecei. E são as últimas páginas que eu deixei do caderno. Eu tenho bastante páginas. São anotações que eu quero fazer enquanto eu vou lendo o livro. Pra eu não esquecer de coisas importantes que eu quero falar nas resenhas aqui pro canal. Até porque tem vezes que eu quero lembrar de alguma coisa que eu senti enquanto eu tava lendo aquele livro. Um livro que eu li há muito tempo atrás e eu não lembro muita coisa. Então se eu tiver um Diário de Leitura pra mostrar, pra eu escrever o que eu realmente senti, vai ser muito bacana. E eu descobri uma coisa, gente. Uma luz desceu aqui e me mostrou. Um anjo veio me falar, o amor chegou pra mim. Sabe como as pessoas pintam aqueles livros de colorir pra relaxar? Eu descobri que isso aqui é o meu livro anti-estréia, gente. Fazer isso daqui me deixa muito relaxado, me deixa muito calmo. Então isso aqui é maravilhoso. Bom, gente. Esse foi o meu vídeo de hoje, então, do Caderno de Leituras. Espero muito que vocês tenham gostado. Deixa aqui nos comentários se vocês são adeptos a essa ideia, se vocês pretendem fazer. Se vocês já têm um há algum tempo. Se você ainda quer fazer e não sabe por onde começar, espero que esse vídeo tenha ajudado a vocês. E deixa um joinha nesse vídeo pra ajudar o Geek Freak. Se inscreva no canal aqui em cima. Dá pra clicar pra você receber todas as notificações. Eu vou ficando por aqui, mas a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo pra vocês, gatões lindos, maravilhosos. E tchau! E tchau! E tchau! E tchau! E tchau! Obrigado.